Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem, esse vídeo é um vídeo ainda da nossa viagem pra Paris. Esse vídeo eu resolvi fazer pra conversar um pouquinho com vocês e dar sete dicas pra vocês que vão viajar pra Paris poderem aproveitar lá, coisas que a gente fez aí e que assim, foram super importantes pra gente poder aproveitar ao máximo a nossa viagem, tá? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos comentem aí se vocês gostaram desse vídeo se vocês tiverem mais ideias também pra trazer pro canal e bora lá conferir o vídeo comigo! Bem gente, então a primeira dica que eu vou dar pra vocês é façam um orçamento é gente, isso mesmo toda viagem que a gente faz pra poder dar certo, né? a gente conseguir ter uma organização a primeira coisa que a gente tem que fazer é estipular um valor fazer um orçamento, né? Então a primeira coisa que a gente fez a gente resolveu viajar pra Paris e a gente planejou tudo mais ou menos entre acho que foi uns 4 meses, 4, 5 meses antes eu sei que foi pouco tempo pra uma viagem internacional mas a gente mora aqui na Inglaterra então fica mais fácil, o valor é mais acessível do que viajar pra Paris do Brasil, né? no caso, então quem estiver aí no Brasil o ideal é planejar ir um pouco antes pra poder já ir pesquisando valores pesquisando valores de passagem pra você criar o seu orçamento você precisa já começar a dar uma pesquisada em valores de passagem, valores de comida pra ele ficar um orçamento adequado não adianta também você simplesmente falar eu quero gastar 500 reais com tudo tem que ser uma coisa, um valor proporcional uma coisa assim, realista, né? pra você poder não se frustrar também então a gente estipulou o nosso orçamento e graças a Deus a gente conseguiu cumprir aí o orçamento foi até um pouco menos que a gente gastou do que a gente tinha estipulado e deu tudo certo bem gente, então a minha segunda dica pra vocês é roteiro gente, Paris é uma cidade que tem muita coisa pra fazer tem muitos pontos turísticos tem bastante atrações tem muita coisa legal pra se ver pra se visitar e assim, a primeira coisa que você precisa fazer lógico, né? após estipular um orçamento pra poder caber ali no seu orçamento é criar um roteiro, gente então fez o orçamento faz um planejamento decide quantos dias você vai ficar na cidade e cria o seu roteiro então veja os dias que você vai ficar e cria o seu roteiro e cuidado, tá gente? porque vocês precisam ver direitinho que tipo de viagem vocês querem fazer a nossa viagem foi uma viagem muito cansativa porque a gente quis aproveitar ao máximo cada tempinho livre aí do nosso dia, né? a gente planejou assim várias coisas pra fazer no mesmo dia então teve lugares que a gente não conseguiu aproveitar tanto quanto o palácio o jardim de Versalhes o palácio a gente viu bastante mas o jardim que é muito grande a gente só ficou uma hora dentro do jardim então o ideal era ter separado um dia pra Versalhes pra poder caminhar pelo jardim conhecer tudo com mais calma entre outros exemplos mas a gente quis fazer uma coisa assim pra gente poder aproveitar ao máximo conhecer várias coisas então a nossa viagem foi muito cansativa a gente chegou muito cansados aqui e cada dia assim foi bem cansativo o pé doendo, tudo isso então deu certo mas façam um roteiro é muito importante porque senão você chega lá você fica perdido ou então você queria conhecer vários lugares mas aí você perde muito tempo num determinado lugar e aí você tem que abrir mão de outro então realmente se planejem aí e façam um roteiro pra poder mais ou menos aí vocês realizarem aí todos os sonhos objetivos de vocês naquela viagem tá? gente, a minha terceira dica aí pra vocês e muito, muito, muito importante é comprem tudo antecipado nos sites bem, gente lá em Paris existe o Museu Passes que é o um cartão que você compra e ele dá direito pra você visitar vários dos pontos turísticos tá? mas a Torre Eiffel não está incluso nele bem no meu caso e do Vitor a gente fez a conta e para os pontos turísticos que a gente queria visitar não valeria a pena fazer o Museu Passes então a gente não fez e aí a gente comprou as coisas tudo online tudo antecipado e essa é a minha dica pra vocês gente se vocês não forem comprar o Museu Passes e se for comprar já faz isso direitinho antes é a primeira coisa assim que vocês devem fazer e como a gente não ia comprar o que a gente fez? todos os lugares que a gente foi visitar Palácio de Versalhes Museu do Louvre a Torre Eiffel a gente comprou tudo online e reservamos tudo antes o Cruzeiro também por que gente? porque as filas são muito grandes e se você compra antes você não pega essa fila você já tem o seu horário ali agendado seu ingresso já está comprado então isso facilita bastante ainda mais quando você tem poucos dias pra aproveitar a cidade então o que ajudou muito assim a gente conseguir cumprir lá o nosso cronograma o nosso roteiro foi comprar tudo antecipado fora que algumas coisas você tem desconto então é sempre bom comprar tudo antes então gente acessem os sites a gente comprou tudo pelos sites oficiais tá? de cada atração menos o do Cruzeiro que a gente comprou pelo Get ou algum outro site mas que também é um site super confiável e deu tudo certo a gente não teve problema nenhum imprimimos o ingresso a compra lá online levamos e foi tudo muito rápido a gente entrou não pegamos fila em nada nas atrações então foi super legal e aí é uma dica super valiosa pra vocês a minha quarta dica pra vocês uma dica muito legal que você economiza bastante foi usar o transporte público em Paris gente é muito fácil eu achei mais fácil ainda o transporte público em Paris do que aqui na Inglaterra do que o metrô em Londres é mais fácil de usar e assim tem um aplicativo que você baixa eu não me lembro agora mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês que o Victor que baixou no celular dele e assim bate tudo direitinho os ônibus são muito fáceis também de usar porque ele tem um letreiro e ele mostra cada estação que vai parando qual é a próxima como se fosse o metrô então é muito fácil de usar você vai acompanhando pelo aplicativo e vai dando tudo certo então gente uma dica valiosa usem o transporte público porque é realmente muito fácil de usar a gente não fala francês não precisou e deu tudo certo todos os lugares que a gente precisou e a gente usou o transporte público pra ir pro hotel pra ir pra mercado pra ir pra Disney pra ir pro Palácio de Versalhes pra voltar e pra ir no aeroporto aí a gente fez tudo com o transporte público lá foi muito legal valeu super a pena então não tenham medo podem usar o transporte público deu tudo certo acompanhem pelo aplicativo que é bem fácil de você se localizar lá gente a minha quinta dica pra vocês é o cartão navigou gente ah o que é esse cartão navigou gente eu mostrei pra vocês um vídeo vou até deixar depois eu vou mostrar aqui uma fotinho pra vocês ou um trechinho a gente fez esse cartão lá logo que a gente desceu do aeroporto lá no aeroporto mesmo você faz tem um lugar e aí a gente levou a fotinho tem que ter fotinho no cartão e pagamos um valor super assim super em conta porque a gente pagou acho que foi 55 euros e pouquinho 55 e 60 se eu não me engano nos dois cartões né porque ele é individual então a gente comprou um pra mim e um pro Vitor e com ele a gente usou em todos os transportes públicos em Paris todos ele funciona de segunda a domingo tá e aí você compra ele e você pode usar aí nesses dias então ele vale uma semana mas ele funciona dessa forma tá gente de segunda a domingo então se você for ficar aí um pedacinho você tem que fazer a conta direitinho a gente foi numa terça-feira a gente chegou lá numa terça-feira né e ficamos quatro dias então apenas uma pegamos apenas aí uma semana então apenas compramos para uma semana o cartão mas se você for pegar uma parte de uma semana e uma parte da outra aí você vai ter que comprar para duas semanas então você veja se vale a pena pra gente valeu super a pena porque os bilhetes são baratos assim eu acho que é 1,90 se eu não me engano euros para você pegar o ônibus ou metrô ali pelo centro de Paris mas do aeroporto para o centro de Paris o aeroporto que a gente estava que é o Charles lá era se eu não me engano acho que era 14 ou era 11 e pouco cada pessoa né e para a Disney também era 7,60 e ida e 7,60 a volta e para o Palácio de Versalhes para Versalhes que fica fora de Paris ali do centro de Paris também era um preço diferenciado então assim para a gente valeu super a pena fazer o cartão navigou porque a gente usou ele em tudo para tudo a gente pegava o transporte assim evitava também ficar andando porque a gente andou muito lá mas assim evitava algumas partes né de você se cansar porque você já ia se cansar no próprio lugar que você ia visitar então valeu muito a pena eu gostei bastante de ter usado navigou aí e super indico para vocês esporte público façam o navigou que aí vocês vão economizar bastante tá bom no meu vlog do meu primeiro dia em Paris eu mostrei para vocês o cartão navigou onde que vocês compram como funciona como que vocês compram para vocês poderem aproveitar as comprinhas lá em Paris é Pixinche no Souvenis gente realmente isso daí tem gente que não gosta de Pixinchar coisa de pobre Pixinchar gente mas faz a diferença lá em Paris o Souvenis assim quem que vai para Paris e não traz uma torrezinha ou um chaveirinho né para presentear e assim gente lá os preços variam bastante e se vocês querem economizar ou ganhar brindes Pixinchem aí no Souvenis porque o pessoal sempre joga o preço lá em cima e aí conforme você vai falando não então eu não quero dá para ser tanto eles vão baixando em todos os vendedores todos os vendedores que eu comprei Souvenis assim na rua né eu Pixinchei e eles abaixaram o preço e valores assim bem significativos então às vezes era até metade do preço que eles baixavam aí você comprava por um preço mais acessível e assim gente uma dica também né dentro dessa área do Souvenis peçam chaveirinhos de brinde gente eles dão esses chaveirinhos de brinde assim você não precisa também pagar por eles por exemplo eu comprei várias torres de Paris né e aí eles davam de brinde os chaveirinhos então você pedia os chaveirinhos ou até eles mesmo ofereciam mas assim não tenham vergonha Pixinchem conversem né com os vendedores e aí vocês conseguem negociar por um valor mais legal aí o Souvenis é uma dica muito importante Pixinchem porque eles realmente abaixam o preço não sei nas lojas não Pixinchem nas lojas mas o Souvenis que eu comprei na rua principalmente ali perto da torre super valeu a pena aí Pixinchar bem gente esse foi o vídeo então as minhas dicas aí pra você poder aproveitar ao máximo a sua viagem pra Paris espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo já vai deixando seu like se inscreve no canal se você não for inscrito ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo comentem qual dica vocês mais gostaram um beijão e tchau 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 tchau